Quem são? Onde vivem? E o que comem? Eles que estão sempre na busca por satisfazer o seu desejo de encontrar o sol perfeito pelos lugares mais escondidos do país. Seja para apreciá-los ou para tirar aquela foto. Curtir o verão em segurança é descobrir um caminho novo. Localiza. O melhor do verão está no seu caminho.